Shalom, Haverim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Movimento Natsratim, os discípulos de Rabenir Roshua de Natsrat, e hoje com mais um vídeo da série Porquê Yerushua é o Mashiach. No vídeo da semana passada, a gente viu como é impossível um judeu da atualidade provar sua ancestralidade até o grande rei David, a fim de se tornar um possível candidato elegível para ocupar o posto de Mashiach nos dias atuais. Hoje eu vou apresentar para vocês a segunda prova que torna Rabenir Roshua de Natsrat o único candidato possível para ocupar a função de Mashiach do povo judeu, a data da sua manifestação a Israel. Existe uma data fixa para a chegada de Mashiach? Podemos saber, com base nas Escrituras e na tradição judaica, a data exata da sua vinda? A resposta para todas essas perguntas é sim, e é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Um dos eventos mais aguardados por qualquer judeu que cumpre Torá e mantenha a esperança da redenção de Israel é a chegada de Mashiach. A vinda de Mashiach é um dos 13 princípios básicos da fé judaica ensinados por Maimonides. O Rambam também ensina que aquele que não acredita ou espera a chegada de Mashiach despreza não somente as palavras dos profetas, mas também a da própria Torá e Moshe Rabenir. Mas por que tanto os nossos sábios quanto os primeiros discípulos de Rabenir Roshua deram tanta ênfase ao Mashiach? Por que o Mashiach é tão importante para o judaísmo? Segundo os nossos sábios, o ponto central da crença em Mashiach vem do fato de que sua chegada é o propósito de todo o nosso serviço a Hashem e o objetivo final para o qual o mundo foi criado. Como consta no Talmud, o mundo foi criado apenas por causa do Messias. Ou seja, até que o Mashiach chegue definitivamente, não podemos observar a Torá por completo. E o judeu que compreende que Torá e Mitzvot são a nossa missão nacional e não somente individual, sabe que sem o Mashiach nós não podemos cumprir o nosso propósito no mundo. Em todo o Tanar, as escrituras judaicas, muitas profecias discutem a redenção final e a chegada de Mashiach. E nós acreditamos em todas elas. E uma das provas irrefutáveis de que Rabenir Roshua de Natsrat é o verdadeiro e único candidato possível a Mashiach é o período de sua manifestação a Israel. Mas como assim? Existe alguma profecia no Tanar que menciona uma data fixa para a vinda do Mashiach? Em uma das profecias que tratam da redenção final, nós lemos o seguinte, Hashem disse, Eu, Hashem, farei isto a seu tempo, ou seja, no tempo determinado, e eu o apressarei. Como assim Hashem fala? Ao seu tempo, ou seja, num tempo específico, numa data determinada, indicando que haja uma data pré-definida para a vinda de Mashiach, e logo em seguida ele fala, Eu o apressarei, ou seja, indicando que a data pode ser alterada. Pois é, foi daqui que os nossos sábios tiraram a conclusão de que, na verdade, há duas possibilidades de como a redenção final e a vinda de Mashiach se manifestam a Israel. Uma é em uma data fixa, uma data pré-determinada que Hashem estabeleceu para que a redenção acontecesse, e a outra é numa data que pode ser alterada de acordo com a situação espiritual de Israel. Por exemplo, segundo os nossos sábios, se o povo judeu chegar a uma situação em que todos, por livre e espontânea vontade, colocam em prática os mandamentos da Torá, de modo que nós alcancemos um mérito diante de Hashem, Hashem pode dizer, Pronto, agora eles são dignos, então ele envia o Mashiach e a redenção acontece. Um outro exemplo, e que Hashem não permita isso, mas se o povo judeu se desviar de Hashem ao ponto de merecer um juízo e passar a ser perseguido, massacrado, e está ao ponto de ser totalmente destruído, e naquele momento, a gente se volta para Hashem em Tchuvah, dizem os nossos sábios, que nesse momento Mashiach vem e redime Israel. Ou seja, nesses dois exemplos que eu acabei de dar, não é necessário que haja uma data fixa para a vinda de Mashiach. Ele pode vir a qualquer momento. Hashem pode apressar a vinda dele de acordo com a situação espiritual de Israel, seja essa uma situação favorável ou não. Em todo caso, como consta na Torá e nos profetas, a manifestação do Mashiach deve acontecer em qualquer data dentro da época chamada de Aharit Hayamim, ou os últimos dias em português. Esse período também é chamado na literatura judaica de os dias de Mashiach, que segundo os nossos sábios, começaram há cerca de 2 mil anos atrás, a mesma época em que Rabbein Yehoshua de Natserat viveu e ensinou. O Talmud diz, o mundo deve existir por 6 mil anos, 2 mil anos de desolação, 2 mil anos de Torá e 2 mil anos dos dias de Mashiach. Os sábios explicam que o período da desolação terminou quando Avraham começou a fazer almas, convertendo pessoas à causa de Hashem, como consta na Torá. Em seguida, veio o período da Torá, ou seja, o período em que Avraham começa a promover o monoteísmo no mundo e passa por todo o desenvolvimento da história do povo judeu até a época do segundo templo, quando começa o período chamado de os dias de Mashiach, ou seja, o tempo apropriado para que a vinda de Mashiach aconteça. Podemos comparar isso à época das chuvas, ou seja, assim como é mais provável que a chuva caia nesses dias do que em qualquer outro dia do ano, da mesma forma, esses últimos 2 mil anos são os dias mais apropriados para a chegada de Mashiach. Agora, olhem que interessante. Foi exatamente no início desse período que Rabenir Roshu de Natsrata apareceu e foi reconhecido por muitos como Mashiach prometido a Israel. Ah, Davi, mas isso é muito vago. Você disse que ia dar provas para a gente de que há uma data específica, exata nas Escrituras para a manifestação do Mashiach. Cadê essa data? Pois bem, vamos lá. O Rabino Maimonides disse o seguinte em relação a esse assunto. Não se deve calcular a data da vinda do Mashiach. Bem, se o Rambam diz para a gente que não se deve calcular a data, é porque além de haver uma data previsível para a chegada de Mashiach, há também um cálculo que pode ser feito para se chegar a essa data. Concordam? Na verdade, a proibição de Maimonides não é aleatória. Ele está se apoiando em um ensinamento da Gemara que diz o seguinte, que o espírito daqueles que calculam a vinda de Mashiach seja amaldiçoado. Ou seja, foram os sábios da época da Gemara, que foi composta entre os séculos 3 e 6 da Era Comum, que estabeleceram as primeiras proibições de cálculos para a vinda do Mashiach. Mas, por que os sábios do Talmud foram tão enfáticos ao proibir o cálculo da vinda do Mashiach? Se a vinda do Mashiach é tão importante para o judaísmo e se a gente pode saber com exatidão quando ele vem, isso não seria uma coisa positiva? Não seria importante saber quando ele vem para que a gente o reconheça e não seja enganado? Bem, os sábios desse período tinham uma ideia bem peculiar sobre esse assunto e o Talmud mesmo explica a razão dessa proibição. Está escrito no tratado de Sanhedrin na página 97b o seguinte, pois as pessoas poderiam concluir que uma vez que o fim que eles calcularam chegou e o Mashiach não veio, que ele não virá mais. E mais abaixo na mesma página eles dizem, todas as datas que podem ser calculadas para a redenção de Mashiach já passaram. Ou seja, havia sim um cálculo conhecido na época dos sábios e a proibição deles era porque eles entendiam que de acordo com esses cálculos todas as datas possíveis para a vinda do Mashiach já tinham passado. Na verdade, a proibição deles tinha a finalidade de impedir que alguém tomasse por si mesmo a seção das escrituras que descrevem a data e o cálculo da vinda do Mashiach e ao calcular essa data ficassem desiludidos da Torá ou mesmo dos sábios achando que ou não haveria mais redenção que as escrituras erraram e abandonassem a Torá ou que poderia ser pior na visão deles de que o Mashiach já tivesse vindo e eles considerassem a possibilidade de Yeroshua ser o Mashiach e de os sábios terem se enganado em relação a isso. E de fato, esses são os dois únicos motivos para se proibir alguém de realizar tal cálculo. Ou seja, ou não há Mashiach coisa nenhuma, não há redenção, não há era messiânica, porque se há uma data específica no Tanar para o aparecimento dessa pessoa que ocupa o lugar de Mashiach e ele não veio, que Hashem não permita, mas alguém poderia dizer que todo o Tanar seria mentiroso, concordam? Ou o Mashiach já veio e não foi reconhecido ou foi rejeitado como tal. E se esse é o caso, o que nos restaria diante disso, se não apenas nos arrependermos de todo o nosso coração, voltarmos para Hashem e pedir para ele que ele nos perdoe e nos dê outra chance, uma outra oportunidade para recebermos o Mashiach? Vocês lembram o que eu falei há pouco sobre haver nas escrituras duas possibilidades em que a redenção messiânica se manifesta em Israel? Uma numa data fixa e a outra numa data que depende da condição espiritual de Israel? Pois é, isso foi exatamente o que os sábios concluíram na continuação do texto do Talmud que a gente acabou de ler. O Rav diz, Rav aqui é uma referência ao grande sábio Abba Arika que viveu no século II, ou seja, bem próximo à época de Irabeni Roshu de Natsarath e da destruição do Beit HaMikdash. Ele ensinou o seguinte, todas as datas que podem ser calculadas para a redenção messiânica já passaram e a questão agora depende apenas de arrependimento e boas ações. Eu sugiro a vocês que vocês leiam essa página inteira do tratado de Sanhedrin. Tem muita informação interessante ali acerca do Mashiach. Mas enfim, o Rav Abba Arika viveu em um período em que ainda não haviam proibições quanto a fazer cálculos sobre a vinda do Mashiach. E a única conclusão que ele pôde chegar foi só nos resta fazermos texuvar e nos mantermos fiéis às boas ações da Torá. Ele sabia que a destruição do templo era o marco final e que de acordo com as escrituras o Mashiach não poderia vir depois disso. E os sábios também entenderam isso. Quando o templo foi destruído eles perceberam que aquilo que os discípulos de Irabeni e Roshu de Natsarath vinham falando durante 40 anos de fato era verdade e aconteceu. Eles alertaram o seguinte arrependam-se e façam texuvar para que sejam apagados os nossos pecados e venham assim os tempos de refrigério da presença de Hashem e ele envia o Mashiach que já vos foi anunciado pois é necessário que os céus o contenha aqui céus é um eufemismo para Hashem ou seja é necessário que Hashem o mantenha oculto até os tempos da restauração de tudo dos quais Hashem falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então não há outra opção os Rabinos da época do Talmud entenderam que a data fixa é estabelecida nas escrituras e que pode sim ser calculada para a vinda de Mashiach tinha como marco final a destruição do segundo templo e que a sua geração não mereceu sua manifestação definitiva e ao invés de eles seguirem o conselho dos discípulos de Rabinir Roshua de Natsrat e a do próprio Rav e Arika de se arrependerem eles decidiram proibir sob maldição a todos aqueles que ousassem calcular essa data dali para frente. Mas de onde nas escrituras nós podemos aprender sobre isso? Quais são os textos do Tanar que os sábios usaram para inferir que a data da vinda do Mashiach aconteceria na época do segundo templo e que podia ser calculada? Como consta no Talmud e no tratado de Meglá na página 3A o grande sábio Ionatan Benuziel descrito como o mais importante discípulo de Hillel que compôs vários Targumim ou seja várias traduções interpretativas pro aramaico tanto da Torá quanto dos profetas quando ele estava tentando traduzir os Ketuvim a terceira divisão da Bíblia Hebraica consta que uma voz celestial foi ouvida perguntando o seguinte quem está revelando os meus segredos à humanidade? Rabin Yonatan se apresentou diante de Hashem confessando que era ele quem estava fazendo as traduções e interpretações do texto mas não pra benefício próprio e sim pro benefício do povo de Israel então a história conta que a voz celestial disse basta e a Gemara pergunta por qual razão a voz celestial disse basta pro Ionatan Benuziel? Os sábios respondem que a razão disso era porque a data da vinda do Mashiach estava codificada ali no Sketuvim ou seja ao traduzir e explicar essa seção da Bíblia Hebraica Ionatan Benuziel seria capaz de revelar os segredos da redenção final e a data da vinda do Mashiach a pergunta que fica é qual é o único livro da seção dos Ketuvim na Bíblia Hebraica que apresenta profecias? é claro o livro do profeta Daniel pois é pra quem não conhece a estrutura e a divisão da Bíblia Hebraica o livro de Daniel Hanavi não se encontra na seção dos profetas e sim isolado na seção dos Ketuvim Daniel recebeu uma profecia que revela de uma forma bem detalhada a época exata da vinda do Mashiach o capítulo 9 do livro de Daniel contém uma das mais impressionantes profecias das escrituras nele o profeta Daniel descreve não só a data da vinda do Mashiach como o que acontece com ele e com o templo depois disso ele diz o seguinte 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade desde a saída da ordem pra restaurar e pra edificar Jerusalém até o Mashiach Hanagid 7 semanas e 62 semanas haverão e depois das 62 semanas o Mashiach será assassinado e não será mais e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação perceberam como é impressionante o profeta Daniel apresenta um quadro completo do que aconteceria na história do povo judeu dali pra frente e estabelece a base pros cálculos dos sábios sobre a data da vinda do Mashiach ao mundo não é a finalidade aqui dar uma explicação detalhada sobre esse cálculo e sobre essa profecia isso a gente pode fazer num outro vídeo aqui do canal o ponto central dessa profecia é que o início da contagem do cálculo segundo o livro do profeta Daniel é a ordem pra reconstrução da cidade de Jerusalém que aconteceu por volta dos anos 457 ou 458 antes da era comum sob a ordem do rei Artaxerxes rei da Pérsia sendo assim se contarmos a partir daí os 483 anos equivalente às 69 semanas que o mensageiro divino descreveu a Daniel que levaria até a chegada do Mashiach chegamos aos anos 26 ou 27 da era comum quando Rabenir Roshua de Natsrata começou a ensinar publicamente logo em seguida ele foi violentamente assassinado e anos mais tarde o segundo templo foi destruído pelos romanos como descrito na profecia mas não é apenas o livro do profeta Daniel na terceira sessão da bíblia hebraica os ketubim ou os escritos que estabelece o marco limite da vinda do Mashiach até a época do segundo templo não a própria Torá e os profetas também dão indicativos disso e eu vou deixar pra vocês lá na aba comunidade aqui do canal um pequeno texto em que vocês poderão ver e analisar onde na Torá e nos profetas você encontra a mesma ideia de que o Mashiach deveria aparecer durante o período do segundo templo e ligado a eventos que não podem ser cumpridos nos dias atuais confere lá mas as informações no livro do profeta Daniel são imbatíveis e apesar de o texto ser tão claro e apresentar um quadro com uma riqueza de detalhes sem igual essa profecia traz um certo incômodo pra muitos rabinos da atualidade que dizem que esse texto não está falando do Mashiach bem da vida do Mashiach prometido ou seja eles ignoram todas as fontes antigas da tradição judaica como o Talmud do Midrash os sábios medievais que explicaram essa profecia em relação ao Mashiach apenas por não quererem dar o braço a torcer de que se essa profecia estabelece de fato a data da vida do Mashiach para Benihushu de Natsrat é o melhor se não o único candidato possível para ocupar tal posto e aí e aí ODEAU